Olá a você, hoje eu estou aqui para apresentar um bom negócio para você. Você que quer investir o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro, estamos na região central de Siqueira Campos, aqui na rua Marechal de Odoro. Rua do Comércio, Rua do Serviço, Rua das Agências Bancárias. Local bom para você investir, para você morar ou montar o seu escritório. Tem esta casa aqui para você. Vamos conhecê-la? O imóvel conta com 180 metros quadrados. Possui sala. Dois quartos. Cozinha conjugada com sala de jantar. Dois banheiros, sendo que um deles na área externa. Lavanderia com dispensa. Área coberta com churrasqueira. E garagem coberta. Então, você viu? Gostou? Entre em contato com o Eber dos Santos. Olha o telefone dele aqui. Venha fazer um bom negócio. É no centro de Siqueira Campos, pertinho de tudo para você. Ou para você montar o seu escritório, ou para você morar. Fale com o Eber dos Santos, corretor de imóveis. Ligue para ele. Está de volta. A mais tradicional festa havaiana de toda a região. Baile do Havaí. Crai, dois mil e vinte e um. Dia vinte e cinco de dezembro, em Siqueira Campos, Paraná. Mesas esgotadas, pulseiras limitadas. Adquira já a sua. Virada de lote, dia vinte e seis de novembro. Início às vinte e duas e trinta, com Tati Tomás. Logo em seguida, Jair Supercap Show. Maiores informações na Secretaria do Clube, ou pelos telefones, três cinco sete um onze quatro sete, ou nove nove oito zero três quatro dois meia três. Baile do Havaí. Crai, dois mil e vinte e um. Você não vai querer ficar de fora. Zanão Enxovais, Tecidos e Cortinas. Onde você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Cama, mesa e banho. Bom atendimento, produtos de qualidade e, com os melhores preços, é na Zanão Enxovais, Tecidos e Cortinas. Rua Benjamim Constante, mil seiscentos e trinta e sete centro. Siqueira Campos, Paraná. Siqueira Campos, Paraná. Olá você, grande abraço, bem-vindo, bem-vindo aqui no canal da Mais TV no YouTube, na página Rádio Alista Claret Coutinho, que bom a gente estar juntos nesta terça-feira em entrevista aqui na Mais TV. Como dá para você perceber hoje o nosso convidado é este personagem espetacular, personagem sequerense, como a gente sempre fala aqui, só vem quem tem conteúdo, a gente seleciona e este tem conteúdo. É o nosso goleiro do Paraná Clube, mas na verdade é o menino aqui de Siqueira Campos, filho de Siqueira Campos, Sebastião Marcos de Oliveira, Sebastião Marcos de Oliveira que está completando 45 anos, nasceu em junho de 1976. Ele começou aqui em Siqueira Campos jogar bola no Exército do Pion e aí o talento foi aprimorando, foi trabalhando, o pai foi sonhando, a mãe foi sonhando, ele foi sonhando e se dedicando, se tornou um dos mais importantes jogadores do futebol do Paraná, no Paraná Clube, foi para a Europa, deixa um legado maravilhoso. Ele retorna para fazer uma visita relâmpago, mas retorna aqui para Siqueira Campos e a gente aproveitou o momento para conversar com ele. Relâmpago mais marcante, porque na verdade nunca você vai deixar de estar no coração do Siqueirense Marcos. Que bom tê-lo aqui, poder mostrá-lo para Siqueira Campos e para a região. Prazer em tê-lo. Bem-vindo. Muito obrigado Clarete, obrigado Tampinha, prazer poder estar aqui com vocês. Como você falou, eu nasci aqui, sou de Siqueira Campos, tenho muito orgulho e poder voltar mesmo numa visita relâmpago, como você falou. É sempre bom a gente poder rever os amigos e ver o crescimento também da nossa querida Siqueira Campos. Você, quando você vem a Siqueira Campos, você vem a passeio, vem a trabalho. Já a gente fala sobre a sua visita. Você vai, passa pelos lugares por onde você nasceu, por onde você brincou, de vez em quando você vai lá matar essa saudade? Poxa Clarete, você matou a charada. Eu venho aqui em Siqueira Campos é para isso mesmo. para rever aqueles amigos que realmente fizeram parte da minha infância. Infelizmente, pelo pouco tempo, eu não consigo ver todos, mas o objetivo realmente é esse. É porque eu nunca esqueci as minhas origens, de saber de onde eu vim. Então, muitas vezes eu passo pelas ruas, muitas vezes agora o trânsito mudou aqui um pouco, a cidade está crescendo, às vezes eu entro nas ruas erradas aí, mas eu passo lá no Pindorama, nas escolas onde eu estudei, nas ruas onde eu joguei bola, aqueles portão, que muitas vezes a gente fazia de gol. O Campo dos Padres, que nem tem mais, mas tem ali as partes onde a gente improvisava um campinho. Então, cara, é sempre bom vir aqui. Só por curiosidade, a sua infância, se você brincar de bola na rua ou no espaço, onde era aqui em Siqueira? Rapaz, era assim, aqui em Siqueira, pelo fato de ser uma cidade pequena, a gente tinha liberdade, né? Para poder andar por todo lugar. Mas um dos lugares era em frente à sua casa ali, viu? A gente usava até o portão ali da sua casa, você ficava até bravo, tipo, às vezes, né? Porque se você morava em frente à casa do Flavinho, né? Não sei se você lembra. Exatamente, ali próximo ao seu quarto. Então, ali tinha o João Ney, que era o filho do João Heleno também, né? É. Então, a gente brincava de dois golzinhos ali, era um dos lugares, né? Que a gente brincava. Que legal, essa parte é boa. E o Marcos ia para o estádio Moisés Lupion e lá tinha o Toninho Marcos. Toninho Marcos foi importante para você? Muito, né? O Toninho Marcos, cara, ele foi uma pessoa, assim, que ele sempre fez parte da minha vida. Mesmo eu depois saindo de Siqueira Campos, eu sempre tive um contato com ele. Porque sempre foi uma pessoa que acreditou em mim, né? Ele era um cara que, se eu tivesse com autoestima baixa, assim, era só dar uma ligada para o Toninho, que ele levantava, ele contava aquelas histórias, né? Do início, quando a gente jogava ali no Pindorama. Então, é uma pessoa, assim, que eu sou muito grato. É uma pessoa, assim, que todas as vezes que eu venho para a Siqueira Campos, uma das pessoas que eu faço questão de visitar é o Toninho. Entendeu? Porque é um cara que... Eu acho que o trabalho que ele fez, nenhum outro aqui em Siqueira Campos conseguiu. Eu até brinquei com ele, né? Que eu falei que ele é o maior formador de talentos de Siqueira Campos. Pena que ele já não trabalha mais, né? Mas, se não, eu tenho certeza que teria muitos outros atletas aí. Por muitas vezes, eu acompanhei parte do trabalho dele, eu vi ele disciplinando os jogadores, gritando no bom sentido da palavra, porque no campo você não tem como falar baixo. Mas ele falava alto e falava, faça de novo, mandava repetir. Inclusive, com você, ele fazia isso. Sim, claro. O Toninho era um paizão, né? E pai que é pai, ele corrige, né? Não é aquele que passa a mão. E o Toninho era sempre um cara que ele cuidava tanto da parte do campo, mas também fora. Porque muitas vezes o pessoal começava a se empolgar um pouquinho, começava a sair um pouco à noite, aquelas coisas. E o Toninho era um cara, assim, muito rigoroso nisso, né? Então, ele cobrava muito isso, né? Então, aqueles que conseguiam, tipo, ouvi-lo, com certeza teriam sucesso, né? E o Toninho, como eu já falei, é uma pessoa sensacional. Por várias vezes, como eu disse, Toninho Marcos, que não era nenhum profissional, não tinha formação acadêmica alguma, mas ele era perceptível e observava muito televisão. Ele reunia os meninos, os garotos sentavam no entorno dele, e ele ia conversando, ele ia motivando. Ele tinha uma maneira de falar, é assim que você faz. Ele dava as explicações dele, mexia muito com a mão. Estou falando dessa imagem que, infelizmente, a gente não consegue, por uma questão pessoal dele, conversar com o Toninho em uma entrevista. Mas o Toninho, ele nunca jogou bola, mas ele ensinava muito de bola, mais do que isso, fazia os meninos aprenderem e a entender que tinha que primeiro estudar, para depois jogar. É verdade. O Toninho era um cara, assim, que ele tinha uma cadeneta, e ele anotava as notas nos jogos, né? Então, depois... Ele mesmo dava as notas. Ele dava as notas, e ele era muito rigoroso. Então, você tinha que ir bem para ele poder dar uma nota boa. E no outro dia, ou no próximo treino que havia, ele reunia todo mundo e falava a nota de um por um. Aquilo que fez de bom e aquilo que fez de mal. Então, isso aí que você está dizendo. E isso nos ensinava muito, né? Porque ele não só falava as coisas boas, mas as coisas também que a gente fez tipo errado e fazia com que a gente crescesse. Então, o Toninho é um cara que já estava muito à frente, entendeu? Do tempo dele naquela altura. Bem, daí você brincava, jogava, brincava entre aspas, porque também jogava a sério. Tinha algumas competições, o Toninho fazia muitos amistosos. E aí, a partir desse momento, dou vontade de você se tornar um profissional. Como é que você foi, das profissões ou das posições, escolher o gol? Então, as pessoas me perguntam isso, cara. Porque, geralmente, o pessoal fala que o goleiro é aquele cara que era mal na linha, né? Que não jogava muito bem e que foi para o gol. Não era o meu caso, né? Até porque a gente, aqui em Siqueira, a gente brincava muito de dois golzinhos, né? Então, você tinha que... Era tipo um contra um, dois contra dois, era dez vira, vinte termina. Então, tipo, sempre o objetivo era você passar pelo seu adversário para poder fazer o gol. Isso era uma característica do futebol brasileiro nosso, que era o diferencial lá fora, né? Que era sempre um para um, que muitas vezes hoje está se diminuindo, né? Aquele futebol arte que a gente sempre fala, né? Pelo fato de hoje a gente não ter aquela situação de brincar na rua, aqueles campinhos de vila, né? E isso é o que a gente tinha. E eu gostava muito de jogar na linha também. Só que a paixão pelo gol era muito forte. Então, essas brincadeiras de rua, tipo os campinhos assim, eu jogava na linha. E quando era uma coisa séria, eu jogava no gol. E para o time do Toninho, eu jogava no gol. A gente não tinha um preparador de goleiros, essas coisas, né? Como tem hoje. Então, o que você aprendia era aquilo que você brincava de pular. Era uma coisa sua. E isso era uma coisa que ninguém me ensinou. Eu gostava, entendeu? Era uma coisa assim que vinha de dentro mesmo, assim, sabe? Isso me ajudou muito, sabe? Porque esse querer, essa vontade, fez com que me diferenciasse dos outros, né? O primeiro passo para o sucesso. Então, eu jogava, tipo, o futsal com o João Heleno e participava do futebol de campo Toninho. Claro que depois a paixão pelo campo, ela foi se tornando muito forte. Até porque, naquela altura ainda, você acompanha muito bem, era do tempo daquele time do Pindorama, que tinha o Eduir. Isso que eu ia perguntar, se você olhava para algum goleiro local aqui. Rapaz, era o Eduir, né? Eduir. Era o Eduir. Tinha o Flávio. Flávio. Naquela altura. E naquela altura também estava começando o Carlinhos. Carlinhos. Era os três, assim, tipo a referência, né? Mas o Eduir, porque naquela altura do Pindorama tinha o João Canute, o Borná, o Banana, enfim. E eu lembro que aquela camisa do Pindorama era um azul celeste, assim, rapaz. Era a coisa mais linda, assim, sabe? Era a coisa linda mesmo. E o meu sonho era ser um jogador do Pindorama. Porque eu vendia picolé ali, entendeu? No dia dos jogos ali, entendeu? Para poder arrumar um dinheirinho ali para poder, tipo, ajudar a família. Mas o sonho era ser ali, né? E, claro, o fato de jogar no time do Toninho, a gente sonhava com grandes coisas, né? Mas o que eu podia sonhar no momento, o máximo que eu podia era ser jogador do Pindorama. E antes da gente falar, nós vamos falar da carreira do Max no segundo bloco, mas na época que você trabalhava, que você treinava com o Toninho, o Toninho cobrava estudo. Você estudava normalmente? Sim, claro. E era um bom aluno. Pode perguntar aos professores aí, que era muito bom aluno, tirava notas boas. E tinha que ser, senão também o Toninho cobrava. Sim, não, não. O Toninho era uma pessoa assim, que ele sempre dizia assim, ó, você tem que estudar, porque depois para você dar uma entrevista, como é que você vai poder se portar, né? E ele dizia também, que se a gente não desse como um atleta, mas pelo menos nós tínhamos, tipo, estudo para poder também ser, tipo, um cidadão, né? Tipo, um homem também. E você chegou a trabalhar antes de sair de Siqueira? A sua partida de Siqueira, como é que foi? Foi porque os seus pais mudaram? Como é que é? Então, a minha ida para Curitiba foi porque os meus pais foram buscar, tentar, né? Uma vida melhor na cidade grande, né? Porque como vocês sabem, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, né? E a gente foi morar lá no bairro do Boqueirão, que era do lado da Vila Olímpica. Da Vila Olímpica, é verdade. E aí eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei no mês de dezembro lá, e no mês de janeiro, tipo, houve uma avaliação. E eu já estava lá, entendeu? E aí eu lembro que eu cheguei lá para fazer, tipo, avaliação, eu tinha 12 anos, né? O treinador me perguntou, eu lembro como se fosse hoje, era o professor Evaldo, e ele me perguntou como é seu nome. E eu falei, ó, meu nome é Sebastião Marcos Barbosa de Oliveira. Isso não é nome de jogador. E aí ele falou, ó, vou te chamar de Marcos. E aí ficou o Marcos. Não que eu que optei pelo Marcos, né? E aí ficou o Marcos, 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 né? E ele te deu oportunidade assim também? Sim, era uma peneirada, né? Eu lembro que tinha mais ou menos uns 300. Cruel isso, né? É, tinha mais ou menos uns 300. Você fica quantos minutos ali? Acho que eu tive uns 15. Pois é. Mas nesses 15, né? Teve duas bolas, vamos dizer assim, né? Uma o cara fez o gol e a outra fez uma chamada ponte, que naquela altura era uma coisa assim que se destacava muito, né? E o treinador falou, não, você pode voltar no outro dia. E aí foi, de 300 foi diminuindo, até o treinador vir para mim, depois de mais ou menos umas três semanas, né? Ele dizia assim, ó, você passou, né? Você está dentro. E aí foi uma alegria muito grande, né? Você poder passar, né? E você ter oportunidade depois de caminhar para poder realizar o sonho. O nome é peneirada, porque é muita gente para pouca vaga. É igual o mercado de trabalho. Só que no caso do futebol, é mais cruel ainda, porque a coisa não tem um tempo. E você tem que enfrentar feras. Tem que enfrentar, além do outro atleta, você tem que enfrentar a questão política, a interferência. E você foi chamado, não é porque alguém interferiu. O teu pai deve ter ido lá falar alguma coisa para te autorizar. Mas não é porque alguém interferiu, é por causa do talento mesmo. É, o meu pai teve que ir lá para poder conversar com o pessoal, né? E assinar uma autorização para mim poder fazer, tipo, avaliação. Então, o futebol, né? Desde pequeno, é uma competição, assim, muito grande, né? Então, você tem que provar todos os dias que você é melhor do que o outro, né? Então, foram dos meus 12 até os 26 anos, onde eu tive que provar todos os dias que eu era capaz. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana, entendeu? Muito legal mesmo. Quem foi o primeiro treinador seu para valer? Na verdade, era Pinheiros, na época? Não era Paraná. Então, não, era o último ano de Pinheiros, né? Porque foi em 1989, eu fiz a avaliação, tipo, em janeiro. E chegou em novembro, em dezembro, tipo, houve a fusão. Em 1990, né? Se inicia o Paraná Clube. E eu tenho uma história, né? Com o Paraná Clube, que por isso que o torcedor tem uma identificação muito grande, né? Eu sou o único atleta do clube que foi formado no clube e só vestiu a camisa do Paraná Clube, né? Então, eu sou o atleta hoje que tem mais jogos com a camisa do Paraná Clube, são 365, 66. Eu já até perdi, tipo, as contas, né? Exatamente. 365 jogos. E, então, formado. E naquela altura, você que acompanha, tipo, futebol, sabe que o Paraná Clube, naqueles anos 90, início dos anos 2000, era um clube que ganhava tudo, né? Então, assim, você ser um goleiro formado na base, era difícil você ter oportunidade. Ainda mais que você tinha um Regis, né? Que foi pentacampeão e tal. Você não gostou que era aí da... Era o Regis do Vasco, da Gama. Isso mesmo, né? Então, eu recebi a minha primeira oportunidade, foi em 1997, com o treinador Rubens Minelli, né? Era o treinador, pra jogar, né? Mas eu treinava com o profissional desde 1993, que até nós tivemos a oportunidade de nos encontrar, que vocês foram cobrir a final do campeonato paranaense. Era o Pinheiros e Londrina, né? Não, era o Paraná Clube já. Era o Paraná Clube, né? Isso, isso, isso. É, porque a gente acompanhou vários jogos do Paraná. Era o Paraná Clube já. Era o Paraná. E aí eu lembro que eu te vi, eu fiquei todo contente, né, cara? Porque você tava lá, da minha cidade, eu ali no Paraná, e já treinando com a equipe principal mesmo, que não era nem conhecido nada, né? Mas, assim, eu sou muito grato, né, a todos os treinadores, né? Como eu falei pra vocês, desde a partida do João Heleno, o Toninho Marcos, que você relembrou muito bem aqui, que é uma pessoa que me ajudou muito, me ajuda até hoje, que é um cara que eu tenho o privilégio de poder conversar com ele sempre. E depois o professor Evaldo, que foi o que me passou, né? E depois tive vários treinadores, né, no infantil, juvenil, júnior, até chegar à equipe principal, onde tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes aí do futebol brasileiro. Então é isso que a gente vai saber no próximo bloco. Quais são os grandes nomes e grandes homens que passaram pela vida do goleiro Marcos? O goleiro Marcos, que começou em Sequeira Campos e por muitos anos jogou no Paraná Clube. É referência na torcida e também no clube, Paraná Clube, embora ele esteja mudando muito. A gente vai saber disso já já, falar um pouco da carreira dele fora do país e o projeto dele. Agora, embora seja ainda um meninão, está trabalhando, não está jogando mais, mas está trabalhando muito. A gente volta aqui já já no canal da Mais TV no YouTube. Alô, você que quer adquirir um barracão industrial na área central de Sequeira Campos? A oportunidade é agora! O Heber dos Santos, corretor de imóveis, está vendendo este barracão situado na Rua Minas Gerais, bem próximo ao escritório da Copel. Ideal para montar uma indústria ou simplesmente destiná-lo à locação. São 540 metros quadrados de área construída, pois inclui outro imóvel em anexo, com frente para a Rua São Paulo. Todos os dois imóveis são construídos em alvenaria, com excelente acabamento e rede elétrica própria para fins industriais. Ligue agora mesmo para o telefone que está na tela e não perca essa oportunidade. Heber dos Santos, corretor de imóveis, sinônimo de bom negócio! O Heber dos Santos, corretor de imóveis, sinônimo de bom negócio! Jornal da Manhã 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 daquele pessoal que já está há muito tempo e já o conhece, né? O vô era uma pessoa muito conhecida. O seu vô ia no campo acompanhar você? Quando ele ia em Curitiba, ele ia. Ele ia em Curitiba e eu tive, assim, o privilégio de poder, ele poder estar lá no campo e me ver, né? Ele ficava todo faceiro, né? Ele era um orgulho, assim. Então ele ia para os bairros aqui, muitas vezes ele ia para tomar lá a sua cachaçinha, né? E comentava com todo mundo, né? Que ele tinha um neto que jogava lá em Curitiba, no Paraná Clube. Então, né? Os meus pais, como eu falei, são pessoas que nasceram aqui, né? Tipo em Siqueira Campos. E eu passei a minha infância toda aqui. E depois, como eu falei para você, nós tivemos que ir para Curitiba para tentar uma vida melhor, né? Bom, e como é que foi a sua vida no Paraná Clube? Então, efetivamente, o Paraná Clube, a sua carreira foi galgando lá? Então, é como eu falei que eu estava até... A gente estava falando aqui, todos os dias eu tinha que provar, né? Porque quando você... Eu lembro que quando formou a fusão, né? Entrou o Pinheiros e o Colorado. Aí foi, bem dizer, quase uma nova peneirada. Porque tinha a escolinha do Colorado e tinha a escolinha do Pinheiros. Então tinha mais ou menos ali uns 12 goleiros. Lá vai de novo, né? Cada dia, cada semana, saía um, dois, três. E eu fiquei entre os três. E aí eu pude continuar a poder trabalhar e tal. Essas coisas para buscar, tipo, objetivo, né? E sempre foi assim, Créti. Eu sempre fui um pouquinho mais inteligente do que os outros, né? Por exemplo, eu estava tipo infantil. Tipo infantil sempre treinava antes. Para depois a equipe do juvenil ir treinar. Eu treinava e ficava lá, tipo, olhando, vendo o tipo juvenil a treinar, ver como é que o treinador gostava, o tipo de trabalho. Para que quando pudesse ter oportunidade, eu já sabia mais ou menos como é que acontecia. E era batata, entendeu? Eu virava e mexia, precisava de um goleiro, o treinador, vai lá, tal, você. E eu chegava lá e eu fazia aquilo que o treinador queria. E ele falava, nossa, esse menino aí é muito bom. É um fora de série. Só que não, era mais inteligente do que os outros só. Os caras iam embora logo, porque queriam ir para casa ou ficavam com preguiça e já eu não. Eu ficava lá. E assistia o treino. Aí eu subia antes para a equipe juvenil. Eu treinava no juvenil e ficava esperando o time do júnior treinar. Que, tipo, antigamente era infantil, juvenil e júnior. Tipo, hoje é sub-15, sub-17, sub-20. Hoje são esses nomes aí, né? Que o pessoal dá. Então, assim, eu sempre, pelo fato de ter o sonho, eu me dediquei intensamente, né? Abri mão de algumas coisas que naquela altura o jovem já gostava, para ir em busca de um sonho. Então, eu tinha que me sacrificar um pouco, né? Mas, assim, Gretchen, o sacrifício que eu fiz naquela altura, para depois a satisfação de você se tornar um jogador de futebol profissional, cara, valeu a pena. E você vê que não foi nada, entendeu? Em relação àquele sentimento que você sente. Então, eu sempre fui mais inteligente do que os outros. E eu, então, ficava no júnior. E quando o profissional ia treinar também lá na Vila Olímpica, eu ficava lá vendo o treino. Ficava ali e tal. E, muitas vezes, no final do treino, o pessoal treinava muita falta antes, né? Tipo, Saulo, Adoilson, João Antônio. Esses grandes ídolos, né? Que o Paraná Clube teve. E os outros goleiros não gostavam de treinar falta. Aí, eles precisavam de um goleiro da base. E eu estava lá pronto. Eu já levantava a mão, ó, eu, 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 eu. E aí, eu ia para o treino. E eu dava a vida naquele treino. Porque era a oportunidade que eu estava tendo de mostrar, por mais que eram as cobranças de falta, né? E tinha o, o auxiliar, que era o que apitava. Então, ele ficava ali vendo, né? Todo o treino e tal, esse, esse negócio todo. E aí, ele começou a me ver ali e pensou, ó, esse menino aí é bom. Então, assim, ó, eu subi para o profissional tendo a oportunidade de treinar falta. É que eu vi aquilo ali como uma oportunidade, né? E um dos caras que você citou aí, o João Antônio, ele era, ele era um dos maiores cobradores de falta naquela época, né? Sim, sim, não. O João Antônio... Jogou no Grêmio de Porto Alegre. Sim, né? Tipo, o Saulo também me batia muito bem. Saulo. Tipo, o Padoilso, né? E para mim também, era um ganho, né, cara? Porque como eu jogava no Júnior, eu passava assim muitas vezes no Campeonato de Júnior, assim, seis, sete, oito, nove jogos sem tomar gol. Porque como eu treinava com eles, depois ficava fácil para mim poder enfrentar os meninos da minha idade, né? É, então, serve muito de exemplo para a garotada, porque não adianta ter padrinhamento. Padrinhamento funciona até um pouquinho. Capacidade funciona sempre, né? Não tem... O que você já fez o primeiro treinador? Profissional. O que te levou para o profissional? Quem me subiu profissional foi o Chapinha, o Tassílio Gonçalves. Grande Tassílio. Ele era... Foi uma pessoa assim que, nessa altura que eu estava treinando tipo as faltas, né? E muitas vezes quando precisava dele fazer um trabalho tático, ele precisava de quatro goleiros. E o profissional daquela altura só tinha três. E eu aproveitava qualquer dez minutos, quinze minutos que eles me davam, eu falava, bom, esses quinze minutos eu vou fazer o negócio acontecer. Vai vir as bolas aqui, eu vou defender todas. E realmente assim, pelo fato de você acreditar em você, né? E trabalhar para isso, as coisas parecem que se envolvem de uma forma que acontece. E muitas vezes os goleiros que estavam lá, a bola não ia. Quando eu entrava, a bola começava a vir, né? E ele falou assim, ó, vamos subir esse menino aqui para começar a treinar com a gente. Daí eu treinava com a equipe principal e descia para jogar no Sub-20. E pronto, eu treinava a equipe principal, subia para... Algumas vezes eu ficava no banco da equipe principal para ir já pegando tipo uma certa experiência. E a minha primeira oportunidade daí foi com o Sr. Rubens Minelli. Em 1997, no jogo contra o Londrina, o Regis se lesiona, né? E eu entro, né? E todo mundo ali pensando, poxa, agora o negócio ferrou. Porque, pô, o Regis, ídolo, capitão, aquelas coisas. Mas aí, Cláudio, eu entrei lá e falei assim, dei aquela respirada, aquele frio na barriga, né? Dei aquela respirada, entrei ali e tomei conta, entendeu? Eu fiz dez jogos e fui muito bem. E aí eles viram que não precisava mais trazer um outro goleiro de fora. E eu me lembro assim, pela minha inocência, porque eu não tive uma maldade, né? Mas eu lembro que passou-se os dez jogos, deu mais ou menos cerca de um mês e tal. O Regis se recuperou. E claro, era o Regis, né? E aí, tipo, um repórter veio e fez uma entrevista comigo, né? Dizendo assim, Marcos, quem é melhor, você ou o Regis? E eu tinha tanta confiança em mim, que eu falei assim, ó, quem é melhor? Sou eu. Eu, claro. Sim, mas o Regis é o titular. Aí eu falei, ah, o Regis joga porque tem uma hora com a torcida, tem uma hora com a imprensa. Poxa. Abalou a sua entrevista. Pois é, eu dei uma entrevista assim, mas não foi assim com maldade, né? Foi assim, de tanta confiança, tanta vontade, porque eu tinha entrado e tinha ido muito bem. Eu lembro que no campeonato eu fiz a minha estreia na Copa do Brasil. O Regis não ficou bravo com você. Rapaz, o Regis entendeu, sabe? Depois passou uns anos, tipo, a gente se encontrou. Eu falei, Regis, lembra aquela entrevista que eu dei? Eu falei assim, Marcos, fica tranquilo, rapaz, você estava voando baixo, estava com a vontade do caramba. É isso aí mesmo, é personalidade. Então, assim, uma coisa importante assim, hoje que não tem mais, é essa personalidade. É de você falar, você assumir, mas você chega lá no campo e faz. Exatamente. Hoje em dia, muitas vezes o cara fala, mas não faz, né? Então, isso é uma coisa assim que eu tinha muito comigo, sabe? Eu tinha muita confiança em mim. E quando eu falei que eu era melhor que o Regis, eu assumi uma responsabilidade muito grande, né? E aí, o próprio treinador, né? O seu Luiz Minelli, me chamou e falou, Marcos, calma. Não é bem assim que funciona, você tem que ter um respeito pelo seu companheiro. Eu falei, não, não foi assim a intenção que eu tive, né? É que o repórter também, ele usou... É, pode que é tirar as coisas. Ele falou, quem é melhor? Eu falei, ah, claro que eu vou dizer que eu sou melhor. Se eu falar que o Regis é melhor, como é que eu vou ter oportunidade, né? Eu tenho que dizer que eu sou melhor, né? Então, daí nisso eu falei, ele colocou uma manchete bem grande, assim, entendeu? É, Marcos disse que é melhor que a Regis, né? No estampado na... E, bom, aí você teve o Rubens Minelli, que foi um dos maiores treinadores, campeão pelo São Paulo, pelo Internacional de Porto Alegre, respeitadíssimo no futebol brasileiro, embora ele nunca tenha chegado à seleção, né? É verdade. E ele foi o melhor treinador que você teve. Quem que você destaca na tua carreira? Ah, eu, olha, eu acredito, assim, que cada um me passou uma coisa importante, sabe? Cada um eu aprendi uma coisa. O Tachiro Gonçalves, Rubens Minelli, Wanderlei Luxemburgo. Ele assumiu lá em 95, né? Ele tinha sido campeão no Palmeiras, foi pro Flamengo, brigou com o Romário. E, na altura, o Paraná, naquela altura, um clube que tinha um dinheiro bom, né? Contratou o Wanderlei Luxemburgo pra fazer um marx, né? Porque o Paraná Clube não era conhecido, né? Assim, nível nacional. E eu lembro que no primeiro treino, olha, parecia jogo, porque foi aberto, né? Então, a torcida, a imprensa... Olha, tinha gente naquela Vila Olímpica lá que, né? E, naquela altura, eu tava começando ainda, eu era o terceiro goleiro, né? Então, o terceiro entrava, sempre faltavam uns 15 minutos pra poder entrar, né? E tal. E aí, ficou de fora eu, o Pedigão, o Ricardinho e o Tcheco. Então, era nós ali, os da base, né? Que esperava pra entrar no finalzinho. Eu lembro que eu entrei e o futebol antes, Clec, você não podia sair jogando pelo meio nunca. E os caras queriam matar. Hoje, o futebol se inicia pelo meio. É tudo ali. Entendeu? Você não sai pelas laterais. Mas é muito não. Quer pelo meio, logo, pra quebrar logo a primeira linha e tal e ir embora, né? Hoje só faz isso o Fernando Diniz, né? Rapaz, foi meu treinador. Depois eu conto umas histórias dele, tá? Foi meu companheiro e depois treinador também, rapaz. O bicho não é fácil, não. Mas, tipo, enfim. O Luxemburgo, naquela altura, me colocou. E o Pedigão sempre foi um cara, assim, que pediu muito pra bola. Ele vem no meio e eu jogo. E o Pedigão vai virar, perde a bola. Os caras roubam a bola. E o Vanderlei, prrr, apita. Meu filho, como é que é seu nome? Aí eu todo, né? Marcos. Fala alto! Marcos, você vai fazer isso no jogo? Aí eu falei, não! Então, baralho! Borra! Você tem que fazer isso aqui como se fosse no jogo. Entendeu? Aqui é jogo, pô. Treino é jogo. Então, aquilo ali, já falei, opa. Treino é jogo. Porque com ele era assim. Então, assim, foi um cara assim que, naquela altura, ele tava uma geração, assim, de pra frente. Fazia os trabalhos, data show. Esse trabalho, assim, de treinar dois períodos. Levar pra um hotel, pra ficar lá. Boa alimentação. Então, era um cara assim que ele já tava à frente dos outros, né? E ele não cuidava dos jogadores só dentro de campo, mas fora também, né? Sim, sim, não tinha como se ele soubesse que, realmente, o pessoal tava pulando a seca. Com certeza, o próximo jogo já tava fora, né? Porque se bater de frente com ele, até porque o Vanderlei também tem a vaidade dele, né? Muito, muito, muito. Então, essas coisas, né? Eu lembro que nós entrávamos, que, tipo, antigamente, não é assim como tem, tipo, assessor de imprensa, que você escolhe um ou dois. Antigamente, você ia pro treino, quem estivesse lá, assim, os repórteres vinham, entrevistavam. Exatamente. Então, ele esperava entrar todo mundo, né? Pra que depois, quando ele saísse, todas as atenções fossem... Voltasse pra ele, né? Ele não sentava com o jogador, tá bem? Não, não, não. Não era. E eu morria de medo dele, né? Entendeu? Porque depois dessa dura dele, então... E eu lembro que ele me criticava muito, ele me cobrava muito. E um dia eu cheguei pro preparador de goleiros, que na altura era o Almir Domingues. Foi auxiliar técnico do Caio Júnior. Só não caiu naquele voo lá, porque naquela altura o Caio levou, tipo, o sobrinho dele. Mas era um cara que depois... Deveria estar ali. Deveria estar ali também. Você chegou a trabalhar com o Caio, falando nisso? O Caio foi meu companheiro junto, em 97. Ele veio de Portugal. E a gente jogava junto, fomos campeões juntos, né? Em 97. É verdade. E depois, em 2002, ele foi o meu treinador. Então, eu e ele tinham um carinho muito grande, né? Então, foi assim, um momento muito triste, né? Pras pessoas que o conheciam, né? E pro futebol também. Porque era uma pessoa, assim, fantástica. O pessoal de imprensa, assim, gostava muito dele. É, muito simpático. E tanto é que ele veio trabalhar no Ney, né? Trabalhou lá na... Sim, sim, sim. Tem tempo, né? Mas, olha, só pra encerrar o Vanderlei daí... Ah, tá. Ele não me pegava no pé, criticava muito, entendeu? Os trabalhos, ele estava sempre daí. Eu falei, pô, esse cara não gosta de mim, cara. Pô, esse cara só fica... E eu fui falar com o preparador de goleiros, né? Que era o professor Almir. E ele falou assim pra mim, Marcos, pelo contrário. Ele gosta muito de você. E falou com o preparador de goleiros da seleção sub-20 pra convocar você. Porque ele acha você um excelente goleiro. Eu falei, cara, mas como pode isso? Ele falou assim, Marcos, ele só cobra de quem pode dar algo em troca, entendeu? Que ele pode sugar e o cara crescer. E aquilo ali, eu falei, opa, foi mais um aprendizado. Quer chamar atenção pra algumas frases que você fala pro menino que gosta de jogar futsal e futebol. Treino é jogo. E o treinador só cobra de quem tem pra oferecer, né? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, daí, né, a gente passou pelo Luxemburgo ali, entendeu? Depois temos o Abel Braga, Paulo Bonamigo, né? Essa foi a primeira fase, né? Só feras, né? Depois, depois da minha segunda volta daí pro Paraná Clube, aí eu peguei Claudinei Oliveira. Claudinei que tava no Havaí hoje. Tava no Havaí, mas foi treinador do Santos também. Foi do Vitória. Dado Cavalcante, né? Que já treinou o Paraná, treinou o Curitiba hoje. Tava no Bahia. Parece que saiu antes e tal, mas é um treinador também muito bacana. E o Fernando Diniz, cara, é uma situação assim... Antes eu ficava até um pouco com receio, sabe, de comentar. Porque como era um tipo um ex-companheiro, porque a gente jogou juntos em 99. E depois, em 2015, ele apareceu lá pra ser o treinador. E eu já vi alguns lances do YouTube lá, do time dele, tipo o Dax, que ele tem que ter um goleiro linha. Mas aquilo que o goleiro linha dele fazia lá, eu não conseguia fazer, cara. Era uma coisa impossível. Então, quando ele chega lá no Paraná Clube, a primeira coisa que ele cobra é falar assim, não, eu preciso do goleiro pra poder fazer isso aqui. e o Marcos não vai conseguir. E a direção dele fala, não, o Marcos é ídolo aqui. A gente confia no Marcos. E o Marcos já jogou fora. O Marcos vai poder fazer isso daí. Porque assim, Clédio, você não tem noção do que é o dia a dia com ele. Entendeu? É uma pressão, assim, psicológica muito grande. Então, quando ele veio, ele veio assim, Marcos, você é ídolo aqui, você é o capitão. Eu sou um cara muito agressivo. Eu tenho uma maneira muito agressiva de cobrar os atletas. Então, eu peço a sua ajuda. Porque eu quero o melhor deles. Só que assim, Clédio, a maneira que ele cobra é uma maneira, assim, muito forte. Por isso que ele não para de lugar nenhum, né? É. E sabe, então assim, ao invés dele trazer os atletas pro lado dele, ele afasta. Só que ele fala pra imprensa que o negócio não é a parte tática, é tipo ser humano, tal, não sei o quê. E os jogadores ficam preocupados e com medo de falar na imprensa realmente o que acontece. E ele é um cara assim que, cara, ele passa uma imagem, mas realmente não é. E hoje eu já não tenho mais medo de poder falar isso, entendeu? Porque antes eu era politicamente correto, né? Então eu ficava... Mas é uma coisa assim que realmente eu não gostei muito de poder... Joga pra baixo o atleta. Porque o atleta, claro que você der muita moleza, alguns vão aproveitar. Tipo, pra cobrança, ela tem que existir, né? Claro. Mas eu até, eu combatia com ele, porque assim, tinha alguns atletas ali que não chegariam à Série A, mas seriam os importantes na Série B. Isso. Então que ele pudesse ter a cobrança, mas puxar o máximo daqueles atletas, mas que não da forma agressiva que ele cobrava. Porque ele dizia assim, ah, se ele não aguentar a minha pressão, ele não aguenta fazer um jogo com o estádio cheio e tal. E não vai chegar num time grande. Eu dizia pra ele assim, olha, você tem razão, mas só que assim, ele não vai chegar num time grande, mas ele vai ser importante pra nós atingirmos nossos objetivos aqui. Então eu tinha algumas discussões com ele, e as ideias nossas não se batiam. E essa é uma razão, talvez, que o Fernando Diniz, o futebol do time dele é bonito, mas ele dificilmente é campeão, dificilmente ele para de algum tempo maior em algum clube. Tem razão de ser, né? O Fernando Diniz, assim, e outra, o esquema tático dele, a parte defensiva fica muito exposta. Pois é. Você pode ver que ele tomava muitos gols. É isso que você falou, esse negócio é maluquice. Maluquice. E daí, por exemplo, nós começávamos o treino às nove e meia da manhã, e acabava muitas vezes, meio dia e meio, uma hora da tarde. E ele vinha pra gente assim, e dizia assim, olha, não vem com conversinha de que está cansado. Isso é psicológico. Entendeu? Nós fizemos um bom treino, está todo mundo bem, e o pessoal saía exausto, porque pra fazer o que ele queria, você tem que se movimentar muito. Só que ele pedia pro time de baixo também, marcar e ir em cima. Então, assim, pra você achar um espaço, você tinha que correr demais. Então, o desgaste, Clete, era muito grande. Então, assim, mais a pressão dele, muitas vezes o atleta, porque assim, o Paranaclube, não era um clube assim, que tinha aqueles atletas já com nome, era um atleta querendo começar. Então, assim, eles ficavam meio com medo. Então, pra fazer aquilo que ele queria no jogo, de sair jogando ali de trás, eu sentia que os atletas não estavam muito confiantes. Aí eu mandava sair e quebrava lá em cima. Eu só ouvia do lado, assim, onde ele ficava, vai tomar, vai, tá com medo. E usava a cara dos homens, e eu fingia que não via, porque assim, eu sentia que o atleta não estava pronto pra poder fazer aquilo que ele queria. E ele queria que saísse jogando lá de trás. Muitas vezes o jogador não obedece ao treinador, em alguns casos, né? Acho que em vários casos não obedece. Sim, sim, tem muita... Principalmente mais antigamente, né? Que tinha aqueles caras mais malandos, né? Então, o treinador falava uma coisa, os caras se reuniam e falavam, o treinador mandou a gente fazer isso, mas olha, vamos fazer assim, 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 assado. O time ganhava, o treinador ficava... Quietinho. Quietinho, ninguém falava nada. Se perdesse daí... Ah, bom, se perdesse daí, entrava dentro do vestiário, e depois, olha, eu não mandei vocês fazerem isso e tal, essas coisas. É, a gente está tendo essa conversa com o Marcos, até extrapolando hoje o nosso tempo, porque o Marcos, difícil a gente ter um tempo para conversar com ele. E a gente está conversando com a carreira do Marcos, com o Marcos, entendendo um pouco dentro das quatro linhas, que é parada dura. O Marcos, daí, você ficou esse tempo no Paraná e foi para a Europa, né? Para Portugal, especificamente. Como é que foi isso para você? Sair daqui de Siqueira Campos e parar em Portugal, jogou o quê? No Marítimo, no Braga, no Feirense. Então, eu tinha um sonho, né? Quer dizer, você vai sempre tendo sonhos, né? O meu sonho era ser jogador do Pindorama, eu não consegui porque não estava aqui, né? Mas depois eu fui para Curitiba, meu sonho era ser o goleiro do Paraná Clube, eu consegui. O meu sonho era jogar um campeonato brasileiro, ser o titular, eu joguei cinco brasileirão. Quanto de Série A e quanto de Série B, você lembra? De Brasileirão foram cinco brasileirão de Série A. De Série A. E de Série B foram mais cinco. Agora, antes de você seguir, um detalhe importante, eu fui fazer uma pesquisa, o Marcos nunca foi expulso na carreira. E ele, em 2016, tomou quatro cartões amarelos no Campeonato Paranaense e três no Campeonato Brasileiro. Você nunca foi expulso? Você é calmo mesmo? Não, é... Tem a leitura boa, né? Porque para você ser expulso, uma que você tem que, muitas vezes, sair fora da área ou fazer um pênalti ou alguma coisa assim. Então, eu fazia a leitura bem, né? E agora, essas coisas de confusão, eu nunca me entrava nisso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que, pô, para que eu vou ser expulso por confusão? O juiz não vai voltar naquele marco. O juiz não vai, entendeu? Então, isso eu usei lá fora também, porque muitas vezes você fazia jogos lá que pegava, tipo, os argentinos, que havia, tipo, uma rivalidade, eles guspiam na minha cara, o árbitro não via, porque naquele tempo não tinha vai, né? Entendeu? É verdade. Então, acontecia muita coisa ali, eu sempre tive um sangue frio, porque, assim, a minha maneira de dar uma resposta era sempre fechando gol e ganhando jogos. Essa é a melhor maneira de poder irritar o adversário. Então, a sua vida na Europa, em Portugal, então, fui para Portugal quando eu estava com 26 anos, que era um sonho, né? Fui para o Marítimo, que é uma equipe média, que sempre briga ali para as competições europeias, né? Até quem jogou lá no Marítimo foi o Ademir Alcântara, né? Que era de Santo Antônio, jogou na Platinense, jogou aqui no... Ele foi jogador do Coritiba... Coritiba... Entendeu? E do Coritiba e tal, esse negócio todo. Tinha alguns outros atletas lá que passaram pelo Marítimo da América. Eu cheguei lá, assim, de um futebol que eu não conhecia muito, assim, muito, né? Eu fui atrás de informações e tal, porque eu sempre fui, assim, um cara que, por mais que eu estivesse aqui no Brasil, eu sempre assistia jogos de fora, porque eu tinha um sonho. Então, eu começava a ver uma coisa que eu gostaria de estar lá. Eu só que eu tinha jogos aí do Campeonato Italiano, que passava muito naquela altura. Na Bandeira, é verdade. Então, assim, do Campeonato Espanhol, que passava, tipo, alguns jogos, né? O Campeonato Português passava muito pouco, mas assim você já tem mais ou menos uma noção. E aí eu fiquei no primeiro jogo, eu fiquei no quarto com o Pepe. A minha documentação ficou pronta em termos de 15 dias, né? O Pepe do Real Madrid. O Pepe do Real Madrid. Ele estava lá no Marítimo, né? Eu fiquei no quarto com ele. Na altura, ele tinha 19 anos, né? Já dava para ver que realmente era um talento, tinha uma personalidade muito forte, gostava de bater. O bichê gostava de dar uma chegada bonito, viu? E aí a gente ficou no quarto e eu falei, Pepe, cara, que esse time do Porto aí, cara, que eu sei que é o líder do campeonato, os caras estão liderando a Champions aí e tal, esse negócio todo. Quem é o fera aí e tal? Ele falou assim, pô, Deco, pô, Deco, joga demais e tal. Aí eu falei, então, Pepe, dá uma chegada no Deco, entendeu? Dá uma chegada nele e fala assim, hoje não. Aí o Deco, naquela empolgação, o Pepe, né, naquela empolgação, falou, não, deixa comigo então. Credito se emitiu, não. Começou o jogo, tal, 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 o Deco vai receber a bola, o Pepe dá aquela voadora, uau! Uma confusão entre o José Mourinho, confusão ali, o ar para o amarelo para o Deco, amarelo para o Pepe, vencemos o jogo 2x1, quebramos a invencibilidade deles, 29 jogos em campeonato português, taça de Portugal, Champions e tudo mais. E ali já começou, tipo, a minha história, porque, pô, você vem, já o primeiro jogo, assim, é importante. Muito! Né? E eu levei, ó, eu sempre tive, eu sempre fiz bons jogos na minha, tipo, as estreias. E aquilo ali já é o pontapé inicial. Porque o goleiro, né, ele não pode errar, ele não pode dar o direito de errar. Se errar, é gol. Né? Então, por isso que eu falo que tem que ter personalidade. E você tem que chegar ali, respirar fundo, tipo, e assumir. E aí, no primeiro ano de campeonato português, eu fui eleito o melhor goleiro do campeonato português, né? Aí surgiu algumas propostas, pro Benfica, Porto e tal. Mas o presidente do Marítimo não era um presidente que precisava de dinheiro, né? Então ele sempre foi me deixando lá. Então, só pelo Marítimo, eu fui três vezes eleito o melhor goleiro de Portugal. Né? Ganhei vários, vários prêmios. Tive a oportunidade de jogar a Liga Europa, né? Pra jogar contra esses grandes clubes do futebol europeu. Né? O Sevilha, Valência, Glasgow Rangers. Na altura, o Manchester City não era esse time que é ainda, né? Tava lá no início ainda. E depois, saí do Marítimo, fui para o Sport Club de Braga, aonde já tava num nível melhor. E pude fazer parte de um grupo que jogou a Champions, que é o sonho. Puxa, é verdade. Então, assim, que eu vou ser sincero pra você, cara. Quando eu ouvi a musiquinha da Champions pela primeira vez, cara, pensa que me passou aquela imagem daqueles campinhos que eu jogava aqui em Siqueira Campos, o Pindorama, a gente subia em cima daqueles caminhões, né? Pra ir jogar. Olha que perigo, né? Só que naquela altura... Você chegou a pegar o seu Pedro Toledo, que aí dava oportunidade para a garotada, levava na picape, na caminhonete... Não era do teu tempo, né? Não era do teu tempo, né? Não era do teu tempo. Eu lembro que tinha um caminhão, né? Tava subindo em cima, entendeu? Ia jogar lá pro Alecrim, pra Viroba... É a época do Alcides Pereira Aver, que tinha um caminhão que levava o pessoal. Ó, eu não lembro dos motoristas, né? Porque era muito pequeno. É muito lembrar também. Ou então a gente se enfiava dentro de um carro, aí enfiava 10 dentro, né? Onde só cabe 5, enfiava 10, né? Mas pronto, graças a Deus, assim, nunca aconteceu nada de mal, assim, né? Então, assim, cara, eu agradeço muito a Deus, assim, cara, porque ele me deu muito mais além do que eu podia sonhar, cara, entendeu? Ele te deu talento e você multiplicou, né? Não guardou esse talento pra você. Era um sonho, né? E eu corri atrás, né? Falar em correr atrás pra gente ir fechando. Você está em Sequeira Campos? Você está desenvolvendo um trabalho extra-campo de desenvolver talento, descobrir talento, mostrar talento também? É isso? É, assim, pelo conhecimento que eu tenho lá fora, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho, tipo, acesso ao maior agente do mundo hoje, que é o Jorge Mendes. É o empresário do Cristiano Ronaldo, mas os negócios que ele faz lá fora, cara, tinha uma coisa, assim, sabe, absurda, né? Eu tive a oportunidade de poder estar com ele como dirigente do Paranaclube, né? Ali no mês de dezembro e janeiro de 2018, né? E aí, pronto, eu vi como é que funcionava e eu comecei a tomar gosto por aquilo, né? E eu tentei ajudar o Paranaclube na altura, levando o nome do Paranaclube lá, usando até ele, né? Pra que eu pudesse ajudar o clube a sair da situação que se encontra hoje, né? E só que nisso, o pessoal do Paranaclube não foi muito correto comigo. Eu resolvi, né, voltar pra Portugal, porque era um desejo que eu já tinha, né, pelo fato de ter jogado lá há 10 anos. Só voltei mesmo, por amor ao Paranaclube, pra ter o sonho de realizar, né, de voltar a ver o Paranaclube na Série A. E realizei o sonho, fui embora. E daí eu comecei a fazer alguns cursos, né, na Federação Portuguesa, em conjunto com a UEFA. E nesse tema, assim, pelo conhecimento que eu tenho, eu tenho feito alguns negócios com o Jorge Mendes, principalmente nessa descoberta aí de novos talentos. Entendeu? Por isso que eu tava aqui até em Esqueracampos, pra poder dar uma olhada nos meninos ali, até eles fizeram tipo um jogo, né, pra mim poder dar uma olhada. Vai que a gente encontra aí, né, um talento aí de novo, pra que realmente o nome de Esqueracampos venha estar no meio do futebol outra vez. E é muito importante, então serve essa entrevista também de motivação pra você que é garoto, que gosta de jogar futsal, gosta de jogar futebol. Pra chegar onde o Marcos chegou, é preciso muita dedicação, ter personalidade, se cuidar muito, se dedicar muito, sonhar muito, trabalhar muito, pedir muito e agradecer muito. Você é um camarada que é grato. A gente percebe isso. Não só a Deus, mas para as pessoas que te ajudaram, que te estenderam a mão. Desde o Toninho Marcos, lá no começo, você é uma pessoa que tem ajudado também o Lar do Menor, sem querência, né? Como é que é essa história, a sua relação com o Lar do Menor? O Lar do Menor já é uma história de muito tempo, desde o tempo que eu jogava aqui no Caraná Clube, a primeira vez ainda, né? Porque assim, eu sempre, no dia de aniversário, eu nunca tive uma festa, porque a gente vinha de uma família muito humilde, muitas vezes não tinha nem o que comer direito. Então assim, depois eu cresci, essa situação de fazer uma festa, já não é... Agora, quando você é criança, é tão importante assim, é uma coisinha, um bolo, um negocinho assim. Uma velhinha, tipo uma velhinha, mas cara, nem isso a gente tinha, né? Então assim, eu, como você falou, eu sou grato, né cara? Então assim, quando eu vinha para a Siqueira, no dia do meu aniversário, no dia 21 de junho, eu sempre fazia uma festa, lá no Lar do Menor, porque ali é onde realmente ficavam aquelas crianças mais humildes, que não teriam condição. E como eu, naquela altura, quando me convidava para alguma festa de aniversário, que eu comia lá um salgadinho, um brigadeiro, aquilo para mim era o... Nossa! A coisa mais gostosa que tinha. Então eu pensei assim, bom, se eu tinha essa vontade, eu acho que tem algumas crianças que tem também. Então eu chamava a minha tia Vera ali, era a que organizava, entendeu? Com o pessoal lá do Lar, então a gente sempre fazia uma festa ali. Então pensei que quase todos os anos eu vinha. Depois houve uma quebra, mesmo, se eu não me engano, acho que no meu primeiro ano ou o segundo ano fora, mesmo assim eu voltei e ainda fiz uma festa lá, né? Então essa minha ligação com o lado menor já vem de longa data. E agora temos o Rodrigo Bola, né? Que está lá, tipo, ajudando, a gente conversando. Eu, pelo acesso que eu tenho ao Jorge Mendes, que é um empresário do Cristiano Ronaldo, eu consegui uma camisa, né? Da Juventus, do Cristiano Ronaldo, tipo, autografada, para ele poder fazer uma rifa, né? Que legal. E essa rifa vai acontecer em breve aí. Sim, o Rodrigo falou para mim que por causa da pandemia ele não fez, porque, tipo, a adesão não seria tão grande e as pessoas estavam em casa. Mas aí até peço ajuda aí de todo o povo sequerense que realmente compre essa rifa aí e que seja uma arrecadação muito boa para poder ajudar o lar. Goleiro Marcos, vai ser sempre goleiro, vai ser sempre um menino de Siqueira Campos, que mostra e que fala que é de Siqueira Campos, ele fala que é de Siqueira Campos, então por onde ele vai é por esse mundo afora. Queria te agradecer, continuar te desejando sucesso como a gente desejou desde que você foi para Curitiba, de ser feliz, proporcionando alegria para as pessoas e agora abrindo possibilidades de sonhos para muitos outros jovens. Deus te abençoe, assim como a sua família. Obrigado por você participar aqui na Mais TV com a gente. Amém, Clétis. Muito obrigado, obrigado pelas suas palavras. Como eu falei, é um prazer, uma honra poder estar aqui e sempre que possível estiver aqui em Siqueira ter o maior prazer de poder estar com vocês aqui. Deixo um grande abraço e um feliz Natal para todo o povo sequerense e um ano de 2022 que realmente as pessoas possam realizar os sonhos e que tenha muita saúde porque a gente vem de uma situação aí, Clétis, muito complicada. Verdade. E o mais importante é saúde para a gente emburrar todos os nossos sonhos. Então um grande abraço a todos. Muito obrigado. Como a gente sempre fala, a gente traz aqui quem tem conteúdo. E esse tem conteúdo, Marcos, o neto do seu Horácio, o filho do seu Luiz e da dona Irene, um menino de Siqueira Campos para o mundo. A gente volta no próximo programa com mais alguém convidado porque terá conteúdo para contar para a gente. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau Tchau. A havaiana de toda a região. Baile do Havaí crai dois mil e vinte e um. Ma sábado de baia bala. Dia vinte e cinco de dezembro em Siqueira Campos Paraná. Mesas esgotadas. Pulseiras limitadas. Adquira já a sua. Virada de lote dia vinte e seis de novembro. Início às vinte e duas e trinta com Tati Tomaz. Logo em seguida Jair Supercap Show. maiores informações na Secretaria do Clube ou pelos telefones 3571 1147 ou 998034263 Baile do Havaí CRAI 2021 Você não vai querer ficar de fora. Zanão Enxovais, tecidos e cortinas onde você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais aconchegante cama, mesa e banho Bom atendimento, produtos de qualidade e com os melhores preços é na Zanão Enxovais, tecidos e cortinas Rua Benjamim Constante 1637 Centro Siqueira Campus, Paraná Olá, você que quer fazer um bom negócio você quer uma oportunidade boa venha conhecer este imóvel aqui na rua Minas Gerais no centro de Siqueira Campus no centro da cidade uma boa oportunidade para você aplicar o seu dinheiro fazer um bom investimento é um imóvel que serve para comércio e também para serviço vamos conhecê-lo Na verdade são três imóveis escriturados separadamente mas que estão à venda juntos a área total tem cerca de 668 metros quadrados sendo que 398 são de área construída o primeiro imóvel tem fundação reforçada para suportar mais um pavimento superior possui um salão na entrada com banheiros masculino e feminino além disso há outras repartições com amplo espaço inclusive com mais um banheiro e uma pequena dispensa o segundo imóvel tem espaço suficiente para instalação de qualquer atividade comercial ou de serviços já o terceiro imóvel tem um salão coberto com dois banheiros e uma área livre que pode servir para outras finalidades inclusive como estacionamento pois conta com um portão de acesso além de qualquer atividade comercial o primeiro imóvel permite também a construção de um segundo pavimento que pode ser utilizado como residência o grande diferencial é a localização dos imóveis estão na área central da cidade próximos a padarias supermercados farmácias bancos e então o que você achou? não é um bom investimento mesmo? então entre em contato com o Heber dos Santos corretor de imóveis ligue para ele aqui é uma chance boa para um grande negócio para você quer fazer um negócio bom? converse com o Heber dos Santos corretor de imóveis Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri